Era um baiano Era um baiano Dois qualquer um pouco só Era um baiano Dançando o forró E esses velhinhos de hoje E dos setenta já passou É avião que não levanta a voo Porque a hélice já entortou Era um baiano Dois qualquer um pouco só Era um baiano Dançando o forró Era um baiano Dois qualquer um pouco só Era um baiano Dançando o forró E essas velhinhas de hoje E dos setenta já passou É avião que não levanta a voo Porque a turvina já estou Era um baiano Dois qualquer um pouco só Era um baiano Dançando o forró Era um baiano Dois qualquer um pouco só Era um baiano Dançando o forró Era um baiano Dois qualquer um pouco só Era um baiano Dançando o forró Era um baiano Dois qualquer um pouco só Era um baiano Dançando o forró Era um baiano Dois qualquer um pouco só E essas mulheres casadas Que não gostam dos maridos É avião de dois motores Um é do bom, o outro é do sábio Era um baiano dançando forró Era um baiano dançando forró Era um baiano, dois coqueiro, um pouco só Era um baiano dançando forró E esses mocinhos de hoje Que não gostam de mulher É avião que não levanta a voa Quando levanta é de marcha Era um baiano, dois coqueiro, um pouco só Era um baiano dançando forró Era um baiano, dois coqueiro, um pouco só Era um baiano dançando forró Era um baiano, dois coqueiro, um pouco só Era um baiano, dois coqueiro, um pouco só Era um baiano dançando forró Era um baiano, dois coqueiro, um pouco só Era um baiano dançando o forró